Ando tão distraído Me perguntam o que eu tenho Vivo, tão esquecido A resposta é você, só você Que me tira do tédio Me tira do mundo Me tira o sono Só não tiro o kimono Pra me dar mais prazer Me tira do tédio Me tira do mundo Me tira o sono Só não tiro o kimono Pra me dar mais prazer Deixo a chave no carro Na porta me atrapalho Nem vou mais ao trabalho Meu trabalho é querer Quero todos os sentidos Afiados pra sentir Tudo Ando tão incontido A resposta é você Só você Que me tira do sério Me enche de luz Me visita no outono Só não tiro o kimono Só não tiro o kimono Pra me dar mais prazer Pra me dar mais prazer Só pra me dar mais prazer Muito prazer Muito prazer Te conhecer Te conhecer Muito prazer Mais prazer Tá Tu Es Guar Tu